Aí o Massinha chegou pra fazer as últimas ultrapassagens, 17ª volta, ele já tá justamente aí nos... Cara, tá dando mais de duas... Se bobear vai dar duas voltas aí na rapaziada, três, ó. E se acertam o homem agora, ele... Olha, ó, eita! Opa, alguém foi... Ó, o Apoka mais uma vez, experiente, se salvou da batida P2 Apoka. Caramba, velho, era o estagiário, era o estagiário. Perdeu o freio, viu, Apoka tenta... Olha, Apoka! O que você tá fazendo, Apoka? Apoka não, pode sentar o pitch e não sai. Teve problemas com a Ferrari. Fala, rapaziada, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar pra vocês o 2x2. Um talk show com brincadeiras, histórias, momentos emocionantes e muito mais. O programa é apresentado pelo meu parceiro Mulinha e pela Ness. E no primeiro episódio já teve a participação da Poppins, que é jogadora profissional de CS pelo Fluxo. E da Jamile, que é a mãe dela. Ficou muito da hora o conteúdo, eu mesmo que editei, né? Então se vocês curtem a edição aqui, eu acho que vocês vão curtir lá também. Então é isso, quem puder colar lá pra me dar essa força, é nóis. Mentira, que ele não deu outra! Mentira, eu não acredito! Perdi minhas funas, velho! Como é que ele só consegue dar duas espadadas? Samurai burro, velho! Por que eu sou um gênio? Cara, então é um gênio, porque é o seguinte, eu vou falar, velho. Eu não sei quem tá mais redondo. Eu ou tu. Eu chuto que é tu. Ah? Eu chuto que é tu. Mas pode ser eu. Ah. Eu não vou achar ruim, não. Só que, irmão, você botou na cabeça, você fantasiou, você criou uma história que ninguém mais te alassa de gordo. Como não? Os caras vêm tudo pra cima de mim. Eu sou o que come parede. Eu sou o X-Bacon de 5, esta de bacon, que nunca existiu. É, cara. Então você tá criando, irmão, desviando uma atenção de uma loucura. Tu tá fazendo a tática do Ronaldo Fenômeno. Tu fez o penteado, eu soltou o penteado. E ninguém tá reparando na tua lesão. Não, que isso, cara. Nada disso, garotinho. Aí, ó. BT, sou psicólogo. O que o Gal faz se chama deflexão. Aí, eu não sei se é verdade, mas... Que deflexão? Aí, ó lá, velho. É que o que o garotinho faz se chama decepção, velho. Garotinho, velho. O garotinho só lastra, velho. O garotinho só lastra, velho. Vai comer bom, viu, velho? Ó lá. Você gosta da live da Marzinha? Você gosta? Eu vou lá também, então. Você já foi bonito de todos. Você é engraçadinho. Você é bolossão. Parabéns, velho. Você deu sorte, porque daqui a um mês tem o Superban. Aí, você não vai trocar só seu nítico, não, seu filho da puta. Você vai ter que trocar o IP pra assistir agora. Tamo junto. Você é engraçadinho, velho. Eu seria seu amigo no colégio. Quando a gente vai pra sétima série. Tamo junto. Santos tá jogando igual a seleção brasileira ali, Miran. Good, é? Legal. É, lá. Cara, eu não vi... Eu não vi a rodada. Não teve um time horroroso. Que time tomou de sete ontem, garotinho? Não teve um... Ah, então é por isso. Tamo falando igual a seleção. Aquela da Copa do Brasil. 7x1. Mas foi o Santos? Acho que foi o Santos. Nossa. É, filho. Bolou 7x1 mesmo? É, lá. Os caras pegam pesado, né? Caramba, velho. Mas relaxa, Aliminha. A seleção depois tomou 7x1 também. O time hoje em dia é outro, né, velho. Foi até bom. Mudou o patamar. A seleção começou a jogar muito. É live agora vira live do Casemiro agora? Vai pra futebol? É brincadeira, pô. Vai lá pro Casemiro, né? Não sei o que. Vasco. Ah, mas se eu vier pra esse... Ai, trouxa. Ah! Quesito felicidade por round, tá ligado? Esquece o dano por round. Felicidade por round. Dá a good nos brother por round. Você é nota 10, Liminha. Você tá acabando. Você tá de parabéns, velho. Eu já teria quebrado uns maus. Eu já teria... Pô, tiltado pra caralho, velho. Eu já teria ido no médico, Liminha. Se eu tivesse essa média de ADR que você tá, tá ligado? Pô, médico, velho. Médico. Eu já teria ido no médico, velho. Só não sabe jogar, velho. Meu Deus. Olha isso. Dando bote pra qualquer lugar. Vai lá, garotão. Pega dentro do gol. Quita logo, Rogério. Quita, Rogério. Você é muito ruim. Fez um gol sem querer, tá ligado? Quita. Porque aqui você já perdeu. É óbvio. Tá ligado? Paz e amor é o meu ovo. Quer taxar e não ser taxado? Agora sustenta seu nerdolo espinhento mimizento. Que isso, calma. Que o alastro é de graça, menos nas mensagens que estão cara pra cacete por conta desse ditador gueixa com cara de moeda. Que isso, cara. Chegou chutando geral, velho. Caramba, velho. Aí ele vira ela, faz do outro lado. Tem que respeitar, viu, velho? O BT, eu vou assumir, velho. E vocês sabem que eu gosto de alastrar o BT. O BT de todos nós, ele é o mais bonito, velho. Se você se cuidar, tá ligado, velho? Todos nós você fala a gente, tribo e o chat, né? É, no geral, no geral. Você, velho, ó. Você emagreceu uns 60 quilos. Fez, tipo, tá ligado? Um design na barba legal. Aí faz um, aquele harmonização que falam, né? Uma harmonização. Um implante. Só um, né? Um implantezinho. Um implantezinho. Um implantezinho de boa. Que tá de boa também. Cara, não tem como trocar, velho. Não tem. Eu achei que tu tava falando sério, velho. Capaz de dar um gude, cara. Não, mas essas coisas hoje em dia é normal, pô. Mano, ó. A gente tava falando. Uma dieta, um implante e um barbeiro. É muita coisa? E uma harmonização? É muita coisa? Você tá a quatro passos de ser um galã, bicho. Os galãs da novela... E até tu também. Ah, mas, pô. Os galãs da novela, todos tem isso daí que eu tô falando, BT? Tem mesmo. É, com a quatro passos, velho. Tem mesmo. Isso aí tu tem a razão. Tem gente aqui, entre nós, que, velho, só se nascer de novo, garotinho. Só se nascer de novo, velho. E aqui no PS. Você nem longe. Eu acho que nessa situação aí não, viu, Gal? Não tem, né? Não, essa aí, né? Olha como a rapaziada vai. O BRTT, ele tá rodando todo mundo, velho. O BRTT acabou de rodar ali o Gorila. Ele tá rodando todo mundo, velho. O BRTT tá achando que é boxe. Ele tá achando que é boxe, velho, Vamp. É, tem que ver aí. Até agora nenhuma amarela... Olá, 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 olá como ele tá passando, pessoal. Olha o que ele fez com o Gorila. Não me parece por querer, Gal. Um acidente normal de trabalho aí. Porque não trouxe em punição, né? Esse aí, o da CBSS. Eu acho que o da CBSS... CBSS, na verdade, CBSS Season 3, né? Eu não sei. Deve ter sido esse que você jogou o Qualify. É, eu não tô moscando, não. Tô jogando todos. Esse eu rodei. Como é que você vai ganhar o Qualify se você não sabe nem pra quê que você tá jogando o Qualify, né, velho? Não, mas esquece, velho. Já tão pensando no futuro. É pra frente que se olha, garotinho. Atrás já foi. Você não sabe nem qual é o campeonato que você tá jogando o Qualify. Ah, mas nunca passa. Como que vai saber, pô? É, mas talvez não passa porque não sabe. Primeiro ele falou que a Celeste não ganha de time que treina. E aparentemente todo time treina. Aí agora ele não sabe qual é o Qualify... O Qualify pra qual campeonato que é. É duro, velho. Então, terminamos aqui o quadro de perguntas rápidas, né? E a gente já encamin... Ai, meu Deus, que grandzinha! Que grandzinha! Um gank da família. Meu Deus, aonde você mora pra eu roubar essa criança agora? O pinho dela! Eu quero sequestrar essa criança. Tá, o Daniel Tiger! Quer assistir o Daniel Tiger? Ai, meu Deus! Tá triste, gente. Eu tô apaixonada. Ó, o dia que vocês descansarem, pode entrar aqui pra casa. Já vai agora, já vai agora. Depois devolve. Já tem passaporte, já tem tudo. É só pôr no avião.